Beleza galera, sejam bem-vindos ao canal E-TEC, o seu canal de tecnologia, eu sou o Robson Costa. Lançamento previsto para o segundo trimestre de 2024, desenvolvido pelo estúdio Smoking Beer, acabou de lançar de forma antecipada um prologue totalmente de graça na Steam. O jogo é um shooter de ação rápida de visão top-down, onde você desfruta de uma matança sem fim. Vamos conferir tudo agora galera? Não esqueça, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Heavy Storm Sheldon Prologue, aproveite para conhecer mais este lançamento de forma antecipada. Para realizar o resgate é bem simples, basta acessar a página do jogo na Steam e clicar em jogar e pronto. Lembrando, o game ficará em sua biblioteca para sempre na Steam. Heavy Storm Sheldon Prologue é um shooter roguelike muito rápido na perspectiva de Deus. O jogador vai pilotar um mecha explorando a fronteira alienígena e desfrutando de uma matança sem fim. Mais informações no link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!